Bacana, nós estamos recebendo aqui na aula da Maizinha, da Laís Esquim Cervelati, essa turminha maravilhosa de musicalização com a tia Angele. Como é que você chama? Joaquim. Joaquim, Joaquim e você? João. Que vergonha, é o João, é o Pedro. E é Joaquim. Dois Joaquim, Joaquim, o senhor Angele, é isso aí. Laís, vamos cantar pra eles? Vamos? Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo de siga, tudo mais, por amante de aljás. Mãe, seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, a nuvem, da natureza, tudo mais, por amante de aljás. Pai, 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 pai. Mãe, seu nome pra poder falar de amor. Música 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 Música